E aí galera esperta do YouTube, mais uma questão aí, muito interessante de porcentagem. Uma norma técnica de segurança do Corpo de Bombeiros obriga que 80% dos funcionários de um edifício e 15% e no mínimo um morador por pavimento faça o treinamento para brigada de incêndio. Para que o condomínio de um edifício com 15 funcionários e 22 pavimentos cumpra essa norma, qual o número mínimo de pessoas que deve fazer esse curso? Galera, são 80%, aqui está dizendo que tem 15 funcionários do edifício. Então nós vamos fazer aqui, 80% de 15, como é que faz 80% de 15? Você multiplica o 15 pelo 80 e divide esse resultado por 100. Nós podemos simplificar aqui, esse zero com esse zero. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 1 é 4. Aliás, 8 vezes 1 é 8, com 4 dá 12. E aí nós vamos simplificar esse zero com esse zero, vai ser 12. Então 80% de 15 funcionários são 12. Então são 80% dos funcionários e 1 por pavimento. Ele colocou aqui, 80% dos funcionários é edifício e no mínimo um morador por pavimento. Tem 22 pavimentos. Então nós vamos ter que somar esse 12, que é 80% dos funcionários, mais 22, que é um morador por pavimento. Tem 22 pavimento, então vai dar um total de 34 funcionários. Portanto, ficou aqui a letra D. Nós estamos realizando a resolução dessa prova para ajudar o pessoal que vai fazer o concurso da PM 2020, que é essa daqui da banca da UFPR, que é a porcentagem que está dentro do edital que vai cair lá no concurso da PM. E nós vamos deixar, mas isso equivale para qualquer concurso do Brasil. Questão aqui de nível médio, né? Nós vamos deixar aí uma mensagem da Bíblia. Nós gostamos muito aqui de falar da Palavra de Deus. Espero que você também goste. E nós vamos deixar aí um versículo aí. Vou dar um foco aqui. O versículo 2 de Salmo 125. Como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Então o Senhor está protegendo quem? O seu povo, os seus filhos. Como os montes estão ali em volta de Jerusalém, Deus está ao redor daqueles que o buscam, daqueles que respeitam e obedecem a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O que Deus te abençoe em nome de Jesus? O que Deus te abençoe em nome de Jesus? Obrigado.